Olá, sou Marcelo Garré, candidato a deputado estadual número 90113. Vou fazer só uma promessa, garanto e afirmo. Estarei todos os dias na Assembleia, trabalhando por você e pelo nosso Estado. Assumo esse compromisso e peço o seu voto. Acredito no caráter e honestidade das pessoas. Obrigado e que Deus abençoe você e a sua família. Marcelo Garré, estadual 90113. Firme e forte, unidos pelo Paraná.